Bora! Esse card do Cuchulinho aqui, do Cuchulinho, ficou da hora. Mesmo numa recolor, mas foi da hora esse card. Parece que ele tá saindo de um anime. Parece que ele tá saindo do Neon Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion. Mano, eu terminei essa porra de anime hoje. Tá na minha cabeça a porra da abertura. Viu? Beleza! Bizarre, 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 bizarre! Amapho suporte é um Cuchulinho suporte... Eu perdi o papo. Eu gostava de biologia porque o professor era gostoso e tinha uma bunda que, meu deus, ai tá futarado, velho. Meu professor chamava William, de biologia. Era legal, só que aí quando entrou a porra do papo de biriófita e de planta eu achava mó chato. Eu queria saber do que era constituído um tronco, eu queria saber como que os animais se destruíam na porrada. Pteridófitas, é? Essas porra aí chato pra caralho. Demónio! Você luta com grande vigor. Não tem problema. Olá lá. Você gosta? Gostava mais ou menos. Na vida inteira eu gostei muito do assunto de animal e tal. Eu era aquela criança que sempre andava com a porra de um pote cheio de formiga. Na real eu não sei se era muito comum, mas eu sempre tinha meus formigueiros de estimação, besouro, pegava os bichos tudo e não tinha nem medo. Só que aí do nada eu esqueci disso e fui fazer arquitetura. Nunca tive medo de barata, claro que eu não pegava barata, só que eu nunca tive medo de barata. Eu não sei se eu queria. O que foi? O que foi? O Globo repórter, caralho. Tipo isso. Meu professor falou aí moreno, esse cara morreu daqui, viado. Ah, ele quase morreu, o Tannatinhos. Tem nojo de lesmo, né? Lesmo não dá, mas tipo, eu nunca tive medo, assim, de bicho, inseto, assim. Tipo assim, ah, se subir uma barata em mim, eu faço assim, ó, sai, sai, sai daqui, demônio. Mas eu não saio com medo, não. Nunca tive medo, de verdade. Goste de me despeditar na porrada, Janinho. Goste de me despeditar na porrada, Janinho. Saber que, louva-a-deus, é muito forte, ele é praticamente um xingro na vida dos insetos. Pega que ele tem um porradão mais bolado, tipo, se eu comparar o tamanho dele, o porradão dele, tipo, equivale a um... Eu não sei direito, não é um jeito, equivale a um humano quebrando uma parede, algo do tipo. Por que eu preciso dar um socãozão bolado. O aporte do barão é muito brabo, né, Wander? Baratinho, dá coisa pra caralho, dura até o fim do jogo, gostosinho. Eu tinha uma aranha saltadora O nome dela era Tarantinha Eu nunca tive aranha, sempre tive muito formigueiro Dourar a formiga Eu tinha um kit de pegar formiga na escola Era uma caixinha Aí dentro daquela caixinha tinha o que? Tinha os canudos Que eu enfiava o canudo no formigueiro e puxava as formigas Tinha os pacotinhos de açúcar Tinha os pacotinhos de mel também Pra atrair as formigas Aqui não era incêndio não, filho Era profissional Era profissional no rolezinho de pegar formiga Tinha as pinças também Os potinhos Você acha que brincava em serviço? Jamais, rapaz Nunca brincava em serviço pegando formiga A lupa também Só que eu não botava fogo na formiga não Meu primo botava Tanto que eu fiquei uns anos imune a formiga Tipo, elas me picavam Eu nem sentia dor mais O que você fazia com as formigas? Eu criava até elas morrerem Porque uma hora elas morriam Pera que eu nunca consegui pegar a rainha Porque aí a formiga durava pra sempre Não pra sempre, né? Pra alguns tempos Só que aí Quando pegava só as formigas no infeta Elas morriam logo Eu tenho um kit pega perereca Bebida é um bom papo E camisinha Ah, safada Cara, aí tem preparo Essa região de matriz africana Aqui é normal a gente ter serpente Se eu tinha Agbara Ela ficava enrolada no meu braço Cara, que doido Não sei doido ter uma serpente Não sei doido ter uma serpente Tinha uns caras que tinha Não é o nome daquela Daquele calango Iguana Pô, o cara tinha uma iguanona na cabeça Eu posso ter um lugar para você O inimigo foi encontrado Oh, daninho da minha ult Pegou ele pelo portalzinho, safada Tejo, mal calanguinho O que é tejo? Eu tenho uma minhoquinha Que chama de pênis Ah, mas aí Aí é foda, né? Eu queria ter um axolote Axolote é da hora Mas é muito caro Tem que ficar cuidando da água Para ficar bonitinho Mas axolotes são maneiros Oi Não quero falar com você Não quero falar com o bandeirinho Seu rato de merda Lagarto monitor Mas monitor não são os que matam? Não é tipo Assassino do mal E das trevas Ah, chegou um cuchulo Vai encher meu saco aqui E de barão Ele não mata um cuchulo muito rápido E nem fujo dele, né? Porque ele não tem escape Ó O cara tomou a gank da double kill Passou a pica Passou-lhe a pica Quem que é? É o tolcinho É o grande tolcinho Morri Ratinha, é só passar a lambida aqui Ratinha, é só a lambida que você precisa passar Deixa que eu passar Deixa que eu passar a lambida Morri Filho da puta Eu não consegui usar a regis Por causa do controle do cuchulo Eu uso a regis Porque eu não devo usar essa bosta Filho da puta Vou fazer a morte para meu item Foda-se Ah, dando um last hit de Xenobog É meio de cutenso, né? Que você vai dar dano em área Como eu estava com o vaso dele Ah, não é Eu não recomendo vocês fazerem cuchulo suporte Ele não é muito bom com suporte Ele é bom com o segundo solo laner Porque ele não dá pil Ele só dá dano Nos inimigos estão fortes Passe-se Cuidado Seu milha de poder está sob o asfalto Olá Eu sou um grande lutador Nosos alunos morreram por nossa causa Avengem-los Vagabunda Ah Ah Vagabunda Ah Ia meter com o dação Não 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 Filha da puta Olha o patrão Demônio do tamanho do planeta Terra Atrás de mim Vai se chamar no cu, rapá Boa time Eu queria ter pegado assistência, né? Mas não peguei Não peguei Isso aqui não serve, eu amo Não estou vendo qual a skin que está usando É a dele fofinho? O Zerg está meio errado também O dono da 2 do Janus Eu poderia ter sobrevivido mais tempo ali Se eu tivesse usado o Wires na hora certa Eu sou um merda, meu irmão Como que você pegou nele, mano? Olha, tem um Janus Ele ficou no Picari na jungle Dá o dash em mim, cuchuchulho Dá o dash em mim Eu sei que você consegue Eu sei que você quer Ah, ele foi para longe Middiff? O middiff dele somou o proxy na jungle deles E eu estou vivão aqui Nível 11 Ele é um Janus nível 9 Ah Vou arregaçar essa torre dele aqui Buceta de boneco do capeta Olha, estou com um ranço de Janus Estou com um rancinho de enfrentar Janus Olha, que todo dia é isso, bicho Desbagalha ele! Filho da puta Por que tem mina aqui ainda, velho? E este é meu trabalho O seu alivio aprgnito? Sai mina, filho da puta Psicopata do caralho Qual que é a palavra? O melhor é que a dona academia tem uma bunda enorme e ela sempre tá com a calça leg atolada e com um decote e o melhor que ela é casada mano tá muito tarado velho que medo de eu ser o próximo mesmo cara tarado taradão safado Mas é a verdade que eu vou fazer lá até tarde hoje porque eu tenho que acordar bem cedo da manhã tipo umas quatro da manhã então eu vou tentar gerar a noite aqui tentar mas quando mais tarde mais eu tenho que ficar quietinho senão pessoas acordam e ficam putas comigo né então da puta não adianta você tancar morra sua cabeça de novo meu músculo do caralho Nunca dá certo virar a noite você tem que ver realmente valval eu sou ruim no valval não quero ser uma valval eu vou passar vergonha vou passar vergonha fazendo live de valval que bagunça essa partida aqui velho tá geral morrendo tentar as 12 barra 0 do meu time Django Diff não fui dando meu jantos otários não fui dando meu jantos porra é essa só Godlike Thanatos 1v5 foda-se 1v9 1v9 Ah meu levo foda-se O que é Gold Fury? Me dá o kill vagabundo Me dá o kill Meu Deus A rapaziada está aqui Socorro Tem uns motros em cima de mim Sai Ai bolinhas Sai A flor de vagabunda Está aqui Porra mano É muito chato Eu tomei um card O Afrodite do caralho O Afrodite do caralho Pena de Kronos Lança dos Sábios De último item Talvez uma ação de cura Para aumentar o healing Do nosso time em geral Aumentar o healing Do Thanatos Aumentar o healing Dos Cerberos Nosos enxergaram o healing Machu Um inimigo foi salvado É ruim Isso é ruim Gank! Gank! Fórmulo! Tá com um pão na boca. Pão, não pau, pão. Gank! Asclepio? Sim, é esse mesmo que eu estou querendo fazer. Um Asgrepio. Tem uma arte meio foreheadzinha ali. Ih, caralho, que porra é essa? Foi o iFood, porra? Olha o iFood aqui na minha piroca! Eu não posso dar risada dos caras que eu me foda logo em sequência, velho. Vai tomar no meu cu. Caralho, velho! É muito instant karma, tá ligado? Corra, ursa. Good bye, né? Vai que é pinta, taratão! Ó, curou? Ah, os caras estão anti-healing? Pior que tem. Lucas Vega, obrigado pelo seu safado. Morreu. Ouvi o barulho do Janus só engatilhando. Sabia! Sabia! Parem de fidar o meu Janus. Parem imediatamente. Rippo! Pra mim, bebê! Pra mim! Pra mim! Pra mim! Morreu! Nossos alias morreram por nossa causa. Avengê-los! Ela tava caçando a escuro e ela sentou na mandioca. Prende a escuro. Prende a escuro. Prende a escuro. Apenas ver se eu falo o meu nome certo. Aqui é assim, pô. Aqui a gente é bom na pronúncia das palavras e dos nomes. Mentira, eu não sou bom não, mas... A gente finche. A gente tenta. Como o cu deles tá nato esse bruxado? Cai em mim, otário. Morra! Morra, sua... Curandeira safada! Morra! 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 Ataca a Fúria de Gold! essa moda aqui é style né velho, quando a gente tá jogando em dia a dia a gente nem repara mas olha, ela é bonitinha esse item aqui ó, tem uma moeda com uma caveira do mal entregue-se esses corações guerreiros, brabo demais Erwin Smith, melhor personagem existente vem na mão otário, vem na mão otário não, não, não nossa tomou, tomei também, tomei pintado, sai de mim sou gigante de merda caralho, deu bom pra caralho velho, beitei os caras iguais uns patinhos minha torre caralho cheio de tentáculo na minha tela como eu saio vivo daquilo, não faço ideia, acho que é porque eu não tomei a ult do, digo, não tomei não eu dibrei conscientemente os tujanos, eu sabia que a ult dele tava vindo, você acha que eu não sabia? óbvio que eu sabia mas eu dibrei conscientemente e acabei sobrevivendo obviamente foi por isso caralho, o cara tá puto e aí Vem na motar, vem na motar, vem na motar Acho que eu tenho medo de Lula Molusco, filho da porra De Janus eu tenho talvez Não estou lendo, nem nada, já mataram o Janus Tananana, 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 eu preciso correr pela minha vida Tem uma afrodite com uma nitizinha, linkadas, correndo atrás de menininho Fala comigo Chito, acho que não falei ainda, mas eu calço 50 Toda vez que vou comprar tênis às vendedoras Olha pra minha rola, é muito chato olhar e não mamar Olhar e não mamar, você é muito parado, mano Caralho O cara deve ter na mente dele só sexo, 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 sexo Caralho Não, pega o meu head, vagabunda Não é que eu estou com raio de dedo, mas eu quero o meu head também Sai a pena que flopou, flopou Eu vi que hoje o Lula Molusco está com 40 mil cabeças Nem fudendo Morremos com ela Não, não, não é, por favor Não, não é, por favor Eu sou mais rápido do que ela, não sou. Boost Speed, foda-se. F***. Que isso? Por que tem um rato atrás de mim ainda? Vamos ver. Problema. É GG? Na real, não porque eu não estava com Titã, mas... Meu Deus, esteja crítico a este cara. 3. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 6. 7. 8. 8. 10. 12. Você vai morrer fazendo graça aí, meu filho. Está arrastando o cu no chão? Ele vai muito morrer ali. Nossa, ele vai muito morrer ali. Vai chegar o pessoal lutando nele. E a parte de falar baixo e parar de gritar que você tinha comentado mesmo... Eu falei mais tarde? Não falei agora? Não. Estou quieto. Estou quieto. O que eu falei que os zebras iam morrer? Acaucodei há 10 horas atrás que era para fazer o Fire, vocês não querem fazer agora? Ah, entendi. É só se fazer provavelmente os caras nascer nessa sira da puta. Isso é isso. Um descanso! Um descanso! Um descanso! Um descanso, tipo- Se inscreva no canal. Um culto lutado ligado com a Fuji tinha coisa meio de sacanagem, né? Cai em mim sua piranha. Esse é o meu plano. Nossa, eu dei um futuro danão em alguém ali. Falando, Janus? Nem vi quem que foi. Foi o Janus. Sai, boqueteira! Ela segurou o W e ninguém vai matar ela, porra! Ele dá bem útil e salva ele. Ó, se liga na play, ó. Ele vai ultar e vai salvar ele. Ou ele vai sair da base andando? É, cada um, cada um, né? Cada um joga de um jeito, né? Vai lá, Midi? Você cala a boca, seu menjano safado! Você cala a sua boca, seu menjano safado, Gotete! Tô cansado dessa porra aqui! Tá vendo esse filho da puta aqui? Tô cansado disso, tá? Você, o Tocinho, o Tocinho, o Deniloshi e todo mundo! Tô cansado, tá? Você cala a sua boca! Não vem falar do Ibarão. Do Ibarão, não. Vagabunda! O cara joga só de Janus o dia inteiro. Enchendo a porra do saco. E ele, mais uns 10 nego, vem falar do meu Barão Midi. Dá licença. Dá licença. Nossa, o cara vai levar pintada lá. Nossa, o cara tá levando muito pintada. Meu filho não leva tanto pintada assim. Eu quero isso daqui. Cai em mim, sua piranha. Cai em mim. Se tu for um homem. Se tu for um rato, cai em mim. Ele vai dar back? Oh, mano, esse jogo aqui já teria... Tinha acabado, né? Tinha acabado com 23 kills. Ele tava 13 barra 0. O jogo não acabou ainda. Mano, eu de purple com a artitulada, eu dou a... Barão ADC aqui, filho. Cadê ela? Ó. Ó, rapidão. Ó, um. Ó, Vral. 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 O boneco do capeta desgraçado arrombado, piranha suja. Tanto que genus é chato, velho. Tanto que genus é chato, velho. Filha de uma puta do caralho. O cara erra na hora que eu uso a EDGE, deve ser o poder. E aí ele volta em mim. Matem ele! Eles oubram a EDGE? Não, eles oubram a EDGE. Blink e BIDGE. Não, não, eu não. covers. 3. Ataca esquerda. Eu sou um ADC Eu faço o piu 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 Eu sou o ADC Piu 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 Quase mata o cara só dentro do piu 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 de longe Vai ali na afro Que burro Tinha um corpinho dele lá na afro Ele foi muito burro e morreu por causa disso A burrice mata rapaziada Não sejam burros A burrice mata Eu tô muito sentindo isso Porque a gente só tem que agrupar e matar o titã inimigo Mentira Fazer o Fire e levar acesa que deve matar o titã de inimigo Peguei meu ADC Depois de tantos anos Eu quero o cozinho do James Eu quero o cozinho do James Eu quero o cozinho do James Viu? Olha o barão mídia aqui Filho da puta Descultante Viu? Fodiu o Janinhos Com a... Com... Com... Ai Com arroio Com... Nem sei falar mais Lá vem a saúde do Capita Com... Mérrimos E aí 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 Olha que gostei de mama meus ovos Os dois Meus ovos aqui ó Para quem manja Ele é bom Ah se pegasse meu head Cabeças iam rolar Cabeças iam rolar Cabeças iam rolar E aí 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 E aí